Fala galera, Slutbomber aqui e hoje trazendo mais um episódio na série Monotype Pois bem, essa vez eu ir continuando com Monotype Psych Mas antes de começar eu quero avisar que eu já fiz um guia de Team Builder Monotype Psych E o último episódio de Monotype Psych É feito em cima de um time Hyper Offense bem legal E no episódio de hoje eu montei um time Balance né? É, relativamente Balance, é um Monotype bem legal Contra em cima de Megalatheas que é um mon muito interessante Com um set muito arriscado né? Então bora lá mostrar Esse set de... Começando com a nossa Lula, com a nossa Megalatheas Esse set de Megalatheas é muito arriscado como vocês podem ver Porque contra Monotype não faz absolutamente nada né? Absolutamente nada mesmo Então tem que tomar cuidado com isso Quanto a Monotype na Arcane Ult, mas tirando isso Contra quase todos os outros Monotypes Ela tem uma facilidade de dar 6-0 Pois Toxie eu tenho Refresh Calm Mind, Story of Power O bulk da... Todo mundo sabe que o bulk da Megalatheas é algo tipo fenomenal Então ela consegue se setupar com facilidade Story of Power vai ficando com um poder absurdo A base de... A base de... A base de... A base de Special Attack dela é bem alta Então com dois Calm Mind eu já fico extremamente forte Então é um Mon muito perigoso que se usado da maneira certa Sweepa com certa facilidade E aí nós temos Scarf... Opa o que é da Fire Punch? Aí nós temos Scarf Victine Acho que eu tava com... Fire Blast Porque não pode o... O Blue Flare Anyway... É... Anyway... É... Esse é o nosso vídeo que tinha Scarf Acho que é um dos melhores monos para Monotype Psych Tá? Deixa eu diminuir... Peraí... Aí... É um dos melhores monos para Monotype Psych Pois ele tem uma variedade de sets Band, Choice... Band... Choice Band, Scarfer... Tricker Room, Z-Movie, Z-Celebrate Então é um mon bem interessante mesmo Que consegue desempenhar uma... Variedade de funções É... Ele tá aqui mais como Speed Control Fire Blast tá aqui pra Monobug Pois... Acho que na ideia eu vou colocar Fusion Flare porque eu não erra Eu consegue ir pra ter na Special Defense de certos monos Tipo Mega Pincer que não tem quase... Quase nada de SPDF E ainda assim bate mais forte que Fire Punch Porque tem mais Base Power Anyway... Ele tem V-Crate V-Crate é esse tab principal, Scarf Fusion Flare como eu disse, Monobug Contra mons que tem baixa SPDF Tipo... Eu vou pegar um exemplo aqui que não é válido do Monotype Mas vocês vão entender tipo... Um Steelix, um Dol Blade Mais ou menos isso Mas eu acho que o principal mesmo pra Monobug Porque V-Crate é baixa SPDF Fusion Volt... Esteve contra... É... Coverage contra Electra E o turn pra pegar Momento Então essa é a nossa Stella Nossa Victine aí... Scarfer E aí nós temos o nosso Mew também Nosso Thousand que é um Mew mais suporte agora Style Breaker Ele tá aqui pra Wisp Queimar os mons físicos pra Megalatia ser tupar Taunt evito rocks NoCoffer romou itens com Scarfers Pra Megalatias auto-speed Então esse Mew tá aqui justamente pro suporte da Megalatia Tanto que ele tá com um set bem específico mesmo Pra aguentar Golpe Special Uma Speed bem... Bem... É uma Speed bem... Formada pra passar tipo... Baixa... Pra passar... Chance... Scarmory... Tudo isso... Eu consegui dar um Taunt noCoffer... Então esse é o nosso Mew E aí nós temos Scarf... 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 Scarf rocks... Ai... Perdão... É... Nós temos a Nossa Shiro... Nossa Shirash... Leftovers... Stealth Rock... É da Rocker do time também... Como vocês podem ver a Speed é bem parecida com o Mew Só pra auto-speedar... Toxic... É... IronHead é Stevia... Stealth Rock é Hazard... Toxic tá pra Wows... Tipo... É... Eu consigo dar Toxic por exemplo em mãos chatos... Como até mesmo uma... Mantine... Um Landros... É bom dar Toxic nele... E o Turner é pra pegar Momento... Certo? E aí nós temos o nosso Slowbro... O All Physica... Eu gosto muito desse Core... Tipo... Shiro e Gerashi... Pois... É um Core bem... O Slowbro resistindo Fire... Normalmente Earthquakes... Da vida né... Então ele tá aqui como Full All Physica... Justamente pra isso... E eu tenho que tá errado... Normalmente eu uso... Coburberry... É... Scout... Stabs... É... Queima né... Sai Shock é útil... Contra Poison Types... Que pode vir a trabalhar... Com esse Monotype... Monofighting... Também... Sai Shock é uma boa... Opção de Stab... Para bater um pouco mais forte... Se Leakoff é pra vida... E Thunder Wave Speed Control... Como eu disse... Tudo pro suporte da Megalachias... E por último... Assalto Vest Meloeta... Pra chegar Ghosts... E... Ghosts... Special no caso né... Não... Ela é basicamente... Pra chegar Ghost... Que esse time não tem nenhuma entrada... A Golpe de Ghost... Sai Shock é Stab... Como eu disse... Shadow Ball é coverage... Contra Ghost Types... Falco Blast quando é Dark Types... E o turn pega... Momento... É... Eu acho que essa Speed... Tá bem específica... A Tamax Special Attack... Pra bater mais forte... E esse HP aqui... Como eu peguei 7 da Smog... Não lembro muito... Mas é pra... Eu acho que esse HP que sobrou... É pra maximizar o bulk dela... Com a Southwest... Então esse é o nosso Balance... É... Mono Psych... Espero que dê certo... Espero não pegar nenhum Dark... Realmente não espero... Pegar nenhum Monotype Dark... Espero que não venha nenhum Dark... Porque é sempre assim... Toda vez que eu vou jogar Monotype... Com Megalachias... Com Mono Psych... É o primeiro... Ainda mais porque eu sou História do Pau... Vai ser o primeiro... Pau... Vai ser o primeiro assim... Play... Que vai ser Dark... Não por favor... Dark não... Tudo menos Dark... Eu nunca te pedi nada... Nunca te pedi nada... Porque é foda... Mano... Eu sempre acabo pegando... Uma fraqueza minha... Véi... O Dark... O Bug... O Gol... Ah... Mono Warrior com... Nossa... Megalachias vai deitar... Véi... Nossa... Agora sim... Agora eu vejo um... Matchup... Decente... Eu com o Moco... Beleza... Eu ganho disso num contra um... Por causa do do... Story Power... Soak... Nope... Ah... Ele tem Soak... Tóxica... Ele vai me dar Tóxica... Mas eu... Eu simplesmente não ligo... Tá ligado? Tipo... Eu... Sim... Simplesmente... Não ligo... Tu... 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 Acho que com... Uhum... U-Turn é nada... Tá pro fim... Injusto... Ó... Três conceituadas... Uhum... Eu vou pra minha Meloeta... E vou espalmar... Sai choque... Quero ver o que ela vai fazer... Eu não posso... Eu tenho que fraquecer ela... Antes de Hard... Victini... Que ela fica... Fuz and Bolt... Mas o Mario... Ok... Ele é Defensive... Ok... Ele é o RuPaul lá... E o Turn... No Victini... Que eu tenho Bolt Strike... É... Exatamente... É... O RuPaul... Fuz and Bolt... Us and Bolt... Tudo Bolt... Ele me prendeu... Ok... Talvez Victini não tenha sido uma Play... Excepcionalmente boa... Eu só tô... Eu... Primeiro tem que ser um... Um Type gordo desse jeito... Eu vou pro 1000 porque isso tem Toxic... E eu tenho Taunt... Então tipo... Eu consigo dar Taunt em um monte de coisa... Da Taunt... Burn... Essas porra toda... Kill Bell... Se você tiver Toxic eu vou aditar Taunt... Né... Pra eu não cair o Toxic pra mim... Exato... Tirar sua provável... Leftovers... Top Fini... Também eu aceito... Eu remover a Leftovers da Top Fini... Se você é Defog... Eu espero que isso não seja o Max Speed... Porque eu quero dar Taunt em você... Será que eu... Eu tenho um boa Speed... Eu não acho que isso é Max Speed... Ok... Foi tipo... Peleper... Mas... Eu vou... Acho que ele vai ser mais rápido... Eu vou dar U-Turn... Se ele for Fenster... Não... Mas... Hum... Eu esqueci que tava no Mystery... Droga... Eu tinha feito a Play certa... Mas... O Speed Terrain... É... Vou pro Slowbron... Só se ele for... Power Up Punch... Aí... Lascou... Ele é Steafrock... Ok... É... Spamar uns Scouts... Aí... Né... Ele vai pro... Lantern... Que pra mim é tranquilo... Né... Ele é Leftovers... Vai me dar um Toxic... Mas... Eu vou Twitch... Beleza... Eu dou... Sai Shock... Tudo vai tomar um dano aí... Legal... Principalmente... A Tap Finning... Que era quem eu precisava... Dar dano... Tipo... Se ele der Defog... É tipo... Whatever... Aqui pra mim... Tá ligado... Eu vou pro minha... Beleza... Vou andar na Coffee... Isso não pode me dar Toxic... Por causa do Mr. Rain... E o Han... Com prova o item de um... Ali... Agora ele sabe que eu tenho... Will o Isp... Exatamente... Foi pra Azumaril... Nossa... Remover a Azumaril... Perfeita... Da Taunt... Sem... Sem Protect... Essas... Porra toda... Errou... Ripple... Não que isso... Não que isso importe... Muito... Tá ligado... Ficar spamando a Coffee... Você pode dar... Overpull... Aí... Mas o que você vai fazer contra mim? Absolutamente nada... Agora que você tá... Agora que você tá... Mais dano... Residual... Beleza... Você tá Taunt... Mais um Taunt... Eu não tenho problema de dar Taunt um Swampert... Tipo... Ele trocar... Eu não tenho problema com isso... É... Exatamente... Ele vai ficar... É... Perfeita... É... GGG... Porque... Como eu disse... O meu chip tava muito pra mim com esse meu Taunt... Beleza... Beleza... Mil... Mil... Já na primeira... Mil Style Breaker... Na primeira vez era... Meu... 7 na Smokes chama Style Breaker... Funcionou... Eu que tinha... Eu tinha... Eu tinha... O... 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 O meu Sweeper no... Tem um mil Sweeper no... Monotype... Mas eu também gosto muito desse mil... É um mil assim... Que ajuda muito no suporte... É... 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 Ajuda demais... Como vocês viram... Remove itens... Queimada... Taunt... Realmente... Minha suporte mesmo... Enem... Eu vou pausar... Até a gente achar uma batalha... Monodragon... Assustadora... Mano... Serião... Começar com mil... Pra ver se eu consigo dar uma... Eu provavelmente vou começar Hydreigon... Eu vou começar com a Meloeta... Eu acho que... Tipo... Eu tenho um Hydreigon... Para totalmente... Mega Latias... Eu vou começar com... Ele começou combo... Hum... Isso não é bom... Mas eu tenho que dar... Esse é choque... Ele vai ser mais rápido... Mas eu acho que... Pelo... Sem Assault Vest... Eu não vou tomar mais... Exatamente... Eu não vou tomar mais... Ainda acho que eu sobrevivo ao... Exato... Você vai dar um... Drain Punch... Algo do tipo... Eu vou pro Slowbro... Ou... Eu acho que... Eu acho que isso é físico... O Kangaroo's Blaze... Me fodeu... Beleza... Eu vou ao Girash... No Kangaroo's... Aí... Porque vai abaixar a defesa... Eu sou Special... Ele tá... Menos 1 de Death... Eu vou ser doido... Eu vou ser Tarox... Ele tem Flamethrower... Oh... Não era pra ter feito isso... Hum... Pensando bem... Eu tenho uma ideia... Eu vou pro Slowbro... No Flamethrower... E eu volto pra... Girash... Porque aí eu dou Revenge Kill nele com o... Aí eu dou Revenge Kill nele com o... Bictine... Eu vou pro Slowbro... Eu vou pro Slowbro... Volto... Spam o Regenerator mesmo... Fuck this shit... Quando eu deu esses... Como que eu cito pra turno 1, véi... Ele prejudicou... E mata o meu... Ai... Fudeu... Ok... Uhum... E Crate... Eu ainda tenho meu 1000... Então... Eu sou relativamente bom... O problema é... Se o Hydreigon for Scarf... Se o Hydreigon for Scarf... Se o Hydreigon for Scarf... Ele ganha... Porque... Minha meta já tá enfraquecida... E eu precisava daquele dano... Só se eu... Tipo... Staller... Staller... Dar o Stall PP no Hydreigon... Pera... Eu ganho o CP dele... Porque eu tô 320... Ele é Defog Hydreigon... Veremos se você é Scarf... Ou Choice Locked... Se é Choice Locked... Se é Choice Locked... Ok... Eu vou pro 1000... Agora... Minha Shiro já tá com a KPC... Razoável... Scarf Defog... Então... Dark Bulls... Draco Mature... Alguma coisa... Ludo Isp... Porque... Eu queimo esse cachorro... Ah... É Tank Chomp... Se eu for mais rápido... Porque é Tank Chomp... Exato... Pô... Não vem no meu Victini não... Caralho... Tanto bom... Você vai vir logo no meu Victini... Mas as horas que o Slowbro faz falta... Ah... Come on... É... Eu já não sou mais... Fodeu... Eu não tenho mais nada pro... Não tenho mais nada pro Dragon... Com esse HP... Eu não... Eu não sobrevivo a nada dele... Não, eu não vou... Vamo lá... Foda-se... Vamo lá... Dá mais rápido... Dirt Quake... Vou entrar e dar... Sai Choque... Cara... Tá muito ruim... Um matchup contra uma High Dragon... Tá muito ruim... Vai... A minha esperança... É realmente... Estar... Como ele é Scarf... Eu vou ter que fazer isso... Ou... Vou ter que primeiro... Torcer pra não dar crítico... Ele não dá Dragonteio aqui... Algumas conversas... Ele deu Dragonteio... Ainda veio o meu... Uncomfortable... Beleza... A minha... Eu tenho um... Meu plano é o Victine... Eu confio... Tenta dar Roost... Ele vai dar Dark Pulse... Se não vai matar... Era melhor ter dado... Loisp... É... É basicamente o que eu tenho que fazer... Eu errei o Eulisp... Legal... Parabéns... Eu tenho que de alguma maneira... Dá medo nesse... A Dragon... Hmm... Mew Turn... Não a Toshi... Então é tipo... É GG... Eu falei pra vocês... Meu matchup contra a Dragon... É NULO... É NULO... É NULO... É NULO... Anyway... É bom pra aprender... Que Hydreigon é uma grande ameaça... Pra esse time... E não sacar os seus logros... Anyway... Vamos embora... Pra mais uma batalha... Que é essa... Além de eu ter feito cagado... O matchup tava horroroso... Então... Mano Ghost... Com o Shedinja... Ah... Porque ele é... Ele tem... É o que eu falei... Cara... Sempre vai vir um Dark... Sempre vai vir um Dark... Incrível... Anyway... É... Quem eu tenho pra parar... Eu não tenho nada... Pra Cebular... Como é que eu fiz um time sem nada... Pra Cebular... E que ele só clica no KOF... Ou pro 1000... É guerra... Vai ser guerra... Então... Ele é calma aí... De Cebular... GG... Sincronize... Ah... Moleque... Se liga na Play... Cara... Eu não tenho absolutamente nada... Pra Cebular... É GG... É GG... Eu não tenho nada pra ele... Tipo... Minha esperança é... É GG... Eu não tenho como bater isso... Come on... Ah... Eu acho que... Não tá... Não tá... Não tô bem hoje, cara... Não tô bem... Não tô bem... Eu acho que... Também o time que eu montei... O... Ele tá relativamente... É... É por isso que eu falo pra vocês... Faz falta o Mega Galate... O Mega Galate... O Mega Galate não é rank alto à toa... O Mega Gardevoir... Eu tô tentando usar o Mega Galate... Isso que é diferentão... Pá... Né... Mas... Acontece... Que... Vai... Parte das melhores irão aparecer... Anyway... Nos vemos na próxima batalha... Voltamos aí... Eu fiz uma mudança na Meloeda... Com o Psyc e Death in Gleam... Porque eu não quero mais... Enfrentar o Psyc... E mamar pra ele... É... Eu vou começar com o Victini... Porque se ele começar... Coco... Eu não... Eu vou... Dar-lhe um... V-Crate turno 1... Ele pode Rotom? Pode... Mas é bom que eu Scalto isso... Nossa... Ele derramou um bom dano... Vou pra Girash... O bom é que o Rotom... Se eu der knockoff no Rotom... Ele não vai entrando... Ele não entra mais... E... Calma e Gelatias ganha... Anyway... Então... Stealth Rock... É... Se ele Zap dos... Eu dou... Ele deu... Errou o Isp... Quem... Não... É que é... É ruim... Mas o meu Stab não bate em ninguém mesmo... No time... Pois bem... Vamos começar... A Flinchação... Pra ver se o Toxic acumula... Exato... Agora eu acho que ele vai dar o turno no Zap... Do Jimmy Dondo... Zambi... Doze mil... Yeah... GG... WTF... É... Deu forfeit porque... Eu não vou mentir pra vocês... Minha Galáxias ganhava... Pô... Já vou ter que pausar de novo... Eu sei... Tava foda... O cara errou o Isp... O Hydro Pump não... O Thunderbolt não arrancou muito... É foda... Anyway... Pausar de novo... Voltei... Mono... Mono... Mano... Do jeito que tá... Eu vou acabar perdendo pra Monofight... Eu não quero isso... Começar com o Meloeta... O cara já... Vai GG... Do jeito que ele falou... Já vou procurar um... Porque tá foda... Achar batalha mano... Não... Ele vai jogar então... E aqui já é forfeitá... Mas eu já achei a batalha... Ah... Contra o carinha do... Monoara... Então aqui ó... É... O cara já deu forfeitá... Porra mano... É forfeitá... Derrota... Que porra é essa... É Brelum... Eu sou mais rápido que isso... Então vou dar o turn... Quebrar o Sesh... Que que menos fazer alguma coisa aqui nessa partida... Não... É... É Vital... 1.000... 1.000... 1.000 não faz muita coisa... 1.000 não faz muita coisa... Spor... Uhum... Eu vou Victine... Num provável... Bullet Seed... Terracium... Se for Scarfer... Deu ruim... Eu vou Slobron... E torcia pra ele não ser Scarfer... Se for Sword of Dense... É GG... Eu só clico Sai Shock aqui... É o único golpe... Eu poderia clicar até Wave também né... Seria uma ótima play... Mas... E vai com Caldor por... Whatever reasons... Isso porque ainda tinha feito QO... Eu tenho uma... Cobur Berry... Então vou dar Sai Shock... Sai Shock... Exatamente... Eu aguento... Naquelas né... Eu acho que com o dano do Burney... Eu... É... Exatamente... O Slobo Cobur Berry... Mano... É o... É o New Metal... Agora mostra a entrada pra isso... Não... Eu acho que... Um Mega Hornet eu devo aguentar... Eita... Porra... Ele é Mega... Eita... Porra... Mano... Do céu... E agora... Não seja... Ah... Ok... Flint... Eu peguei sobre de dano... Nice... É... Giracho fazendo o que sabe fazer de... Nice... Flint... Nice... Mano... Eu vou deitar esse Harakura na base da porrada... É... Na base do Iron Red Flint... Exato... É... Muita sacana... É... Vou enfrentar todo mundo na flight... Eu vou lá em Flint... Eu vou ver os cara até a morte... Mano... É... Beleza... For fuck's sake... Hahaha... Ai... Caralho... Eu vou entrar... É... Meu Elder... Tá Psych... Meu Slowbro... Tá ok... Exato... Uhum... Eu tenho um Death in Glim... Pro... Ser Tupador... Que é o que eu amo né... Uhum... Eu tenho a Megalachos mas... Tch... Hum... Infernail pra um problema... Ô... Slowbro... Se ele for Special Grass Not... É tipo... Me co... Me come... Porque eu tô fudido... Peraí o turn... Deu um bom dano... Vai entrar ou... O... 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 Então por que não Invictine... Eu aguento um Rock Tomb... E aí... Problema de Spores... O Residência... McQuant... Bullet Seed... Então... Eu não tenho um problema em relação a isso... Bullet Seed... Exato... Não vai arrancar tanto porque não é Life Orb... É Sesh... Vai arrancar sim porque é de 5 hits... E o turn no... Provável Terracion... Komou, também serve. Hoje eu entro com a Meloeta e do Desinglin. Sem gerar, acho que vai ser embaçado, mas não tem o que fazer. Ah, eu sou mais lento. É, exato. Sou o One Hit que eu. E a GG, exatamente. Não tinha nem como ele combater. Não tinha nem como ele combater, Mono Psyche, cara. Beleza, mas vocês viram o Megalat não fazendo nada. Até quando? Eu só queria um sweep. Mano, quando os treinos eu fui tão bem, cara. Incrível. Eu dei sweep de Megalatis. Eu sweepei até de mil. Não, brincadeira. Sweepei. Eu sweepei até de Meloeta, velho. Porque o time inteiro do cara era lento. Agora eu travando, velho. É maior disso. Anyway, nos vemos na próxima batalha. Mono Water. Que é nice. Nice, nice. Vou começar com o Girax. Eu quero o Ox o mais cedo possível. Eu quero saber que ele tem tipo 1, 2, 3 Tefogras. Agora, eu sou o Periper. Este é o Rock. Porque provavelmente ele vai Swampert e vai querer comer meu cu. Porque olha isso, velho. Minha entrada pra Swampert é Slowbro. Se ele for Power Punch, ele ganha do Slowbro do 1 contra 1. Então... Slowbro. E eu vou tentar uns Scald Burn. É, peraí. Cloyster também é um problemão. Ele é Mega. Ele é Power Punch. No Waterfall direto. Ok. Scald. Trouxei pro Scald Burn. Scald Burn. Scald Burn. Scald Burn. Scald Burn. Earthquake. Não consigo instalar. Scald Burn. Scald Burn. Scald Burn. Não. Isso dá cof. Mano. Eu não vou falar porque vai acontecer. Nossa. Quase. Prometi vai Rotom aqui agora que a chuva vai acabar, né? É meio óbvio isso, mas o Rotom é melhor do que... Olha, Tapfine. Tapfine. Eu vou Hard Victine porque... É... Deu The Fog. Vou dar Vision Bolt. Se ele é Hard Swampert, ele é Mito. Não, exato. Já deu um... Já deu um daninho nela. Ela Scald. Tá fino. Ah, velho. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Wait. Wait. Você não tem Moon Blaster, hein? Exato. Calma. Vamos lá, Megalatias. Simbora, meu parceiro. Simbora. Aliás, Sash Closter. Eu quero morrer com isso. Vamos lá. É a hora. Porque se ele precisa entrar com o Pelipper, vai ativar a chuva. Scarf Red Empire Rise. Porra, lendário esse aí, hein? Mas agora me mostra o que você tem pra isso. Você não pode ir Hard Swampert. Você vai Hard Pelipper. Golpe Stab. Send Power. Exa Gona. Eu tenho quase certeza que eu sobrevivo a um Ice Punch do... Eu sou uma fodendo Megalatias, velho. E ele já tá com 60% da vida. Exatamente. Usando a Megalatias pra quebrar o time do cara. Let's gooo. Normalmente é Waterfall, Earthquake e Self Rock. Ice Punch. Pô, vou... Nice. Não deu Freeze. Gone. Just gone. É... Closter também é Akataku. Duvido que você faça qualquer coisa quando... Sei lá, o lendário do... Dare... Aí depois o Ice não mata. E a GG Latias. Exato. A GG Latias. Nice. Sweep de Latias aí. Era o que eu queria. Como eu disse, Megalatias muito boa aqui. Acesso, eu falei, aguentou esse Punch tranquilaço. Balto, Special Attack. Send Power já tava. Então, nice. Peguei minha meta. Sweep de Latias. Em cima de Mono Water. Agora provavelmente vamos pra última. Espero que a última também a Megalatias brilhe, mano. Eu confio, eu confio. E hoje é o dia do Mono Water, porque... Puta que pariu, véi. Anyway, eu vou começar com o Victini. Ele não tem... A única Ground Minutes. Bolt Strike, eu não tô nem aí, pô. Eu quero que ele se foda, Gregzire. Beleza, você entra aí. Mas eu entro em Hirasha, não sei o Quake, zão. Dou um Stealth Lock. Zika da Massa. E eu ganho de todo... Não, ele... Mega Gardens, né, véi. Stealth Lock. Se ligo, olha o Beez, eu dou o Toxic. Ele vai dar pra ficar pra Death Quake. Ou Scout Burning mesmo. Ou não, né. E a Turner. Sabe em que eu quero pegar Scout Burning no Slowbro. Porque assim eu não tomo Toxic. É arriscadíssimo. É arriscadíssimo. Mas toda a Play tem os... Burn, 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 Burn. Nice. Agora mostra a entrada aí pra Scout, mano. Tipo, ele tem muita. Tá pro Fini, Peri, pra Garot. Mas... Ele vai hard, Garot. Ele é um Mega Garot. Eu vou tentar arriscar um Burn. Eu confio no Burn. Isso porque eu tava na Rain. Não, ele vai começar a se etupar. Dá Thundra Wave nisso aí. Exato. Dá Thundra Wave nisso aí que é... Que é melhor, véi. Agora eu vou Victine. Aqui tem Coragem. Não, ele vai atacar. Não, eu não posso deixar ele se etupar. Eu tenho que hard, Victine. Porque eu não posso deixar ele se etupar. Exato. E o Turn prevendo o Quagsire. Ah, cê tá de sacanagem. Que cê ficou pra sacar. Cê... Cê é... Cê é normal? Cadê? Tenho quase certeza que cê é Moxie. É Wind, Coal, Estela, Tô, Etern, Squad. Binho, cadê? Guarda dos Paraliseiros. Aqui. Aqui, achei. Pode não estar... É, ele é Moxie. Ah, então tá tranquilo. Eu posso dar só choque aí. Z-Flying. Hum, vai doer, véi. Hum, vai doer. Exato. Eu vou cair por causa do Burn. Então, se você... Já que ele não é Dark, meu parceiro. Oh, boy. Eita. Eita, parceiro. Será que isso não é Dark? Então, minha Megalachias realmente ganha de todo mundo um contra um. O problema é... Mano, agora é Beecher Smash. É foda, véi. E o turn? Cê tem... Hum... Eu vou tentar, é. E Victine. Quero trazer o Quagsire pra se dupar. E o turn? Porque eu fiz o Emboachia muito livre aqui. Se ele ficar, eu vou pra Giraxi e do Stealth Rock. É... Ele ficou. Então eu vou pra Giraxi e... Não, foi pra... Foi pra Melueta, caralho. Não copia absolutamente nada. Pelo menos, eu vou... Eu vou gastar os terrenos dela. Vai começar a ver se expand The Fog. Moonblast. Stealth Rockitas. Gostositas. E, obviamente... Mano, ele pode muito bem no Setup Sweeper aqui me impressionar muito. Foi pro Exile. Beleza. Fenomenal. Depois eu entro com a... Do E-Turn. Do E-Turn Hard na Latias e ao começo do fim. Porque... Meu book vai tá tão alto que eu vou aguentar a Moonblast, tipo... Sussão, véi. Se pegar um banho, então... Uh! Mano, não pegou o banho, mas... O que quiser, vai me dar a oportunidade. É isso que eu quero dizer. Porque com dois Calmard, eu já rio da Daphine. Eu acho que com um Calmard, eu já rio da Daphine. É... Tóxico. Refresh. Porque eu me setupo na cara da Daphine. Tipo, eu já aprecio no todo mundo aqui agora. Porque eu sou Refresh. Daphine, exatamente. Três Calmard, eu ganhei a partida. Que é 140 de Power. O único problema vai ser o Moonblast abaixando... Se baixar o Fedef, é se tomar e rezar. Mano, eu só preciso de três turnos sem crítico, véi. Uh! Não, na... C7, caralho. Não, mas ele não pode me atacar e coisar ao mesmo tempo. Então... Ela vai dar Moonblast. Vai acanada. Ah, eu falei pra vocês. Senta e vou dar mais um. É você lutar contra o Special Defense Drop. É isso mesmo que eu quero, véi. É isso mesmo. Eu quero que ele me dê Tóxico. O... Mano, ele... O meu... Ele esqueceu que história é do Power. Amnésia. Tá, mano. Cara, ainda é um golpe de 60. 60 de Power. Acho que pelo PP... Tá muito fo... Nossa, não... Não. Tá... Gasta seus Tóxicos aí, mano. Ele é... Mano, ele é Amnésia, véi. Então, beleza. Vamos ir até o mais 6. Até o que... O que ele tá primeiro. Então, ainda 30 Refresh. Eu ganho dele tranquilasso no 1 contra 1. Acho que eu vou ao máximo de Boosts, cara. Tô com 260... 260 de Power. Não vai arrancar muita coisa, mas... Cara, como é que eu lido... Preciso de colocar um Tóxico, né, nesse... Ou rezar pro crítico e foda-se, mano. Refresh. Mano, ele tá mágico, né, você vai ver. Ele é o lendário Amnésia. Ou Only Scout. Aí, caralho. Burn. Nice. Agora eu começo o Store Power. 260 de Power. Crítico. Agradeço. Se eu pegar um crítico, mano, é nóis. Agora ele não pode... Eu não vou dar Refresh nunca. Agora que eu tô Burn. Ele não pode me dar Tóxico. É. Eu instalei o ele, então... Provavelmente eu vou ter que dar Skip nessa... Ou eu corto... Ou coisa, mano. É... Scout... Dá mais um. Torcer pro crítico. Por aí, Hard. Giraxi dá Tóxico. Exato. Vamos lá. Estalei o Recover dele. Aham. Eu tenho uma ideia melhor. Eu vou... Giraxi eu vou dar Tóxico. Porque eu não quero perder todos os P.P. Do meu... Da minha Lulu. Por causa dessa porra. Desse Amnizia Quagsire do caralho. Eu vou dar Tóxico. E aí... Eu só preciso acertar esse Tóxico. Nice. Bem... Porque agora eu consigo dar... Estal com ele até... Consegui até Rádio Lattes aqui agora. Porque com ele Tóxico eu ganho. Eu ganho num contra-1 de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Calma aí. Pra aguentar a etapa fina. E agora é só deixar Tóxico fazer o trabalho. Porque eu... Eu poderia ter citado o Rocks. Mas eu... Por causa dos 7 da vida... Pfff... Hum... Ele foi Cloyster. Exato. Ele vai... Ele vai tentar. Só de que a SPF do Cloyster é muito baixa. E eu não tenho Slowbro como o All Physical. Eu vou depender unicamente e exclusivamente da Giraxi. Exato. Ele é Sash. Ele vai dar Cell Smash. Eu saco... Não. Minha Galáxia só ganha. Tá ligado? Victine talvez? É. Eu vou sacar o Victine. Porque ele não faz muita coisa. Ele... Se ele setar outro... Crítico. Mas ele tem... Ele tem Rock Blast. Eu vou torcer pro 1000, cara. Se ele inventar de dar algum outro Cell Smash, ele se fode. Ele tem dois Cell Smashers. Isso que é o mais foda, tá ligado? Exato. Rock Blast. Torcer pro 1000. Mano, eu sou um foda no 1000. Eu duvido que eu não aguento com o Wall Street, cara. Eu duvido. Eu me recuso a acreditar. Minha Latte... Minha Latte ganha no Contra 1 quando eu aguento. Eu aguento. Nossa, eu aguento. Se não der crítico, eu aguento. Nice. Não deu crítico. E o Cluster tá lidado. Beleza. Coribis é mais lenta porque não tá na chuva. E eu consigo... Se ele entra... Eu consigo dar Taunt na Coribis. Ele é esperto. Uhum. Como é que eu... Procedo... Prociso... Eu vou dar Knock Off. Que ele vai matar... Ele é Uriquenio. Beleza. Agora sem o Cluster... Eu consigo entrar com a Latte e... E tentar partir pro... Abraço. Cara, o que eu tô falando? Essa... Eu gosto dessa partida. Que eu ganho no Contra 1. Tá pra fim. Agora é vez. Cara, eu vou ter que torcer pra minha Mega Light... Para desaguentar os Ice Beam. E torcer pra chuva acabar. Porque aí minha Meloeta ganha. Porque ela é Sash anyway. Tá ligado? Então... Você não é tão forte. Sendo que você é Sash, mano. Vou dar um... Vou dar um Story Power. Ice Beam... Ok. Life Orb. Mais um... Nice. Porque eu dou Recover. Ufa, Mega Light. Caralho, Mega Light. Isso é mito, cara. Mano, Mega Light é foda demais. Foda demais. Isso é Scarf Pelipper. Eu não vou arriscar. Eu não preciso. Não, porque eu não tô Recover na cara do Tapu Fini. Eu dou Recover na cara do Quagsire. Então eu tenho que girar, acho que agora. Oh boy. Ele é o Eternity. Ele é Scarf Pelipper. Ele é Scarf Pelipper. E eu vou tentar... Nossa, Nice. Mega Light. Isso tá mito demais. Nice. Vamos tentar partir... Eu posso esperar o Mr. Eu posso ficar dando Iron Head, 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 Iron Head. Mais um, Nice. Scarf Pelipper. Nossa, se eu der Rússia, é GG pra Mega Light. Nossa, eu podia testar as Rocks. Mas foda-se. Eu vou testar agora, porque eu obrigo ela a ficar e depois eu tô Toxic. Nossa, mano. Nice Mega Light. Eu tô feliz. Mega Light é muito o Book. Eu falei pra vocês. O Book é da... Exato. E o Eternity, eu acho que eu posso sacar... Eu não quero sacar Mega Light, porque eu só dou... Só dou Recover em cima de você, meu amigo. E se eu der Recover, é GG. Então, eu vou ir pra... Eu vou ir pra Meloeta. Que essa é a Giraxi SPDF. Exato. Scout. Psych. Eu... Oh. Oh. Apesar de que eu posso sacar a... A Latias. Ela já fez o trabalho dela. Nossa, que dano, véi. É. Exato. Agora aqui é GG. Porque a minha Meloeta ganha a partida. Ufa. Se não é a Mega Light ali, pô. Tô numa pressão absurda, mano. Eu não sei. Mega Light aqui no final... Mitou, véi. Mitou. Pode confiar aqui. Mitou. É... Eu aguento qualquer porrada do Pelipper. Tá na Rocks. A Pini, eu dou Hit Hit KO nela com o Psych. E o Pelipper também. Então, é GG. Só... A única forma dele é dando o Hurricane Confusing em todo mundo. Que isso é uma fodeu nessa Atleta Meloeta, véi. Surf não vai encar nada. Exato. 28%. Psych é on-hit KO. E nada pra finir também. E é GG, mano. Nice. Nice, 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 Mega Light. Nice. Fale pra você, mano. Ia vir partidas melhores. É só confiar, meu parceiro. Confia que vem. Confia que as coisas vêm, mano. Nice. Não, não é nenhum tweet KO, véi. Caralho. Vamos lá. Psych. Psych em você. E Iron Head da Giraxi é GG, mano. Exato. GG. Nice. Mandaram o Head. Steb, vai, cara. No mínimo uns 20%. E é tranquilaço, mano. É nóis. É o crime, é nóis. É o Flint, é nóis. Ah, come on. Para com isso, véi. Não começa. Não começa. Se não vence da minha Giraxi não encontra homem. Até porque eu sou uma foda no Giraxi que dá Flint. É. Vamos. Iron Head é GG, exatamente. Anyways, já estourei o limite do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe se você gostei. Ajuda uma na cara que você imagina a terminação. Comente uma coisa aqui embaixo sem passar esse poder. Todos os comentários de vocês. Ok, galera. Eu vou ficando por aqui. E fim ligadas aqui. Sledge Bomber. Tenha um ótimo dia. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti